Sefope se enlouquecendo a formação em município, onde facilita a Timor-Oan Sira para o serviço e a Japão. Foi em Lelaisne, governo do Timor-Leste do Japão, assinou uma nota de atendimento onde a Ruka Timor-Oan Sira para o serviço e a Japão. No Conabara, a quesita do trabalhador Sira, no Beato, o serviço e a Japão, o diretor sefope até tem língua sem mudar o fator principal também, se enlouquecendo a formação em município, onde facilita a Timor-Oan Sira para o serviço e a Japão. O Japão tem a seriedade que continua a ser usado com a Ita. E a Cira não é a necessidade de apoio para a Pernambara, mas não é a língua. A Cira não é a necessidade de preparar a língua do Japão, mas a Cira ajuda a Cira, apoio a Cira para preparar a língua do Japão, para a formação, pelo menos não tem comunicação, e a Cira é a língua do Japão. E aí, o que é que é a formação? A área da Linha-Japaão, a Nia. E aí, a recrutora é uma japonesa, ainda tem que ver a Timor-Cleurona, já tem que ver a TNT. E aí, a gente contrata Nia, Rodi, Hanori, Linha-Japaão, e o centro de formação de Senna e Becora. A gente responde a uma necessidade de hoje, a agência acompanha-se mais barato, a gente tem um plano, a gente facilita a formação da língua japão no município de Sira. O município de Sira, lá no Japão, a língua precisa ser o mercado de trabalho internacional. Coreia, inglês, agora lá no Manacela, é cada município, em Itaú, Sol, Aja, Coreia, nós, Itaú, Coreia, nós, Itaú, município de Sira, agora, Itaú, espanha, língua japão vai ser cada município, onde facilita a necessidade, demanda, o que o Rai Jernabé precisa. Dadao Nemos, governo Nova Zelândia e Timor-Leste, prepara esposo no Ney e Tempo Barak. No Ney e Tempo Barak, Nelaran, se assinou o entendimento entre Rai Rua ou de Arruca, trabalhador Timor-Rua, para serviço em Nova Zelândia. Adere, semenes, bem-vindo, semenes. Amém.